E aí DJ GM, acompanha o líder Que é o mandrake, mandrake na voz Chega a me dar calafrio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gatos no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo Robin Hood do pouco Fazendo muito, foi colhendo frutos E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem matar Que eu respeito você, aceita Que a favela nem sabe Receita é do pai e a colheita O filho que colheu, é Ontem eu colei de Lamborghini na favela Não foi passar, mostrar, foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é de barco o seu quintal Preto com dinheiro, sei que te incomoda Do nada minha cara estampada no jornal Jesus é fortaleço que bate e volta E bate no ponteiro da melhor Eu vou acelerar pro Jagu Imperador Droga, puxou, dormiu, cortou, rasgou O que bate e volta E bate no ponteiro da melhor Eu vou acelerar pro Jagu Imperador Droga, puxou, dormiu, cortou, rasgou Chega a me dar calafrio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velha e os gatos no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito, foi colhendo frutos E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Eu respeito você, aceita Que a favela vença a receita É do pai e a colheita O filho que colheu Ontem eu colei de Lamborghini na favela Não foi passar, mostrar, foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma doença E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é de barco o seu quintal Preto com dinheiro, sei que te incomoda Do nada minha cara estampada no jornal Jesus é fortaleço que bate e volta E bate no ponteiro da melhor Eu vou acelerar pro Jagu Imperador Droga, puxou, dormiu, cortou, rasgou O que bate e volta E bate no ponteiro da melhor Eu vou acelerar pro Jagu Imperador Droga, puxou, dormiu, cortou, rasgou